Oi, gente! Tudo bom? Ambiente diferente, né? A Carla derrubou. Bom, como vocês devem ter visto aqui em cima, tá? Eu resolvi fazer um vídeo-resposta ao vídeo da Dani, a Daniele Corpse, a minha metaleira fresca, porque assim, cada pessoa tem um cabelo. Eu... Contei uma novidade pra vocês. O que eu quero dizer é que assim, cada pessoa tem um cabelo diferente, né? O seu é... Tu que tá me assistindo pode ter um cabelo meio oleoso, mais ressecado, mais comprido, com uma certa química, tingido, descolorido, né? Vários fatores indicam pra pessoa ter um cabelo diferente. Então, eu resolvi fazer um vídeo-resposta pra mostrar como vai ficar no meu cabelo. O meu cabelo, ele é normal, não é seco, não é oleoso, não é misto, ele é normal. Ele sofre muitas químicas, mais de seis anos de químicas, de tipo tinturas. Recentemente, há três dias, ele foi descolorido e tingido no mesmo dia, ou no mesmo tempo. E ele tá assim. Não sei se a luz vai pegar, mas aqui tá bem ressecadinho, ó. Porque a luz aqui do banheiro, eu não sei como é que fica nos vídeos. Vocês podem ver o estado que ele tá. E... Eu resolvi, então, fazer hoje, porque foi assim, eu fiz, lavei só na hora pra tirar a tinta e deixei três dias sem lavar. Não é por porquice, é porque eu lavo ele dia sim, dia não. E eu acabei deixando três dias porque eu queria lavar direto com a plástica. Pra quem já viu lá no blog, pra quem não viu também, o link vai estar aqui embaixo do blog. Lá tá escrito direitinho sobre o que é os produtos. Então, eu só vou fazer o passo a passo, assim, rapidinho, sem falar muito, porque eu só tenho 15 minutos. O primeiro passo é o shampoo anti-resíduos, que é uma lavagem profunda, tá? Que é esse aqui. Então, você vai lavar o seu cabelo e ele vai ficar bem, tipo, duro, tá? Eu vou lavar e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, lavado com o shampoo anti-resíduos. Ó, o seu cabelo vai ficar assim. É normal não sair espuma, tá? Ou se sair, sair pouca espuma. Porque ele realmente é pra tirar toda a sujeira, não é nutrir nem nada. Daí agora, o segundo passo. Deixa eu achar. Aqui. O segundo passo é a lavagem com o shampoo nutritivo. Que como aquele ali, você vai passar nas mãos e vai passar massageando com os dedos. Tá duro. Massageando com os dedos, assim, tá? No couro cabeludo. E no comprimento do fio. Que esse aqui é pra dar uma nutrida nas escamas que estão super abertas agora. Vamos lá? Prontinho, cabelos lavados com o shampoo nutritivo. Todos bagunçados. Daí agora, o próximo passo. O passo 3. É a queratina de realinhamento. E o que que... Qual é a função da queratina? Ela é líquida, tá? Se você... Já vou avisar, porque... Pessoa, se você é que nem eu, que abre um negócio e passou dois negócios cremosos no seu cabelo, que são umas pastinhas, e faz assim, e vira direto na mão, ela é líquida, tá? Então, você vai acabar desperdiçando muito produto se você fizer isso. Como eu. Eu não sei se eu já cheguei a falar, mas isso daqui, a função dela é preencher os espaços do teu fio. Se ele tá... Se o teu fio tá com o comprimento, assim, com umas partes meio quebradas e tal, ele vai te ajudar a preencher esses espacinhos. É como se fosse uma argamassa completando os buraquinhos da parede. Então, vamos aplicar. Seu cabelo tem que tá levemente seco, então eu vou pegar uma toalha. E vou fazer isso aqui, só pra dar uma secada. Pronto, sem secador nem nada. E vou aplicar no comprimento dos fios, dando uma massagidinha. Assim, eu gosto de passar dando uma espalhada nos dedos, com os dedos na verdade, né? Pra deixar... Porque daí ele já vai dar uma preenchida na cutícula, então vai ser mais fácil de você desenredar o seu cabelo. E agora o próximo passo, lembra de tampar a queratina, porque você pode derramar. E agora o passo 4. É o reconstrutor, que ele vai fixar a queratina na fibra dos teus cabelos. Que daí, no caso, a queratina vai continuar hidratando com o reconstrutor. E daí você tem que passar... Ah, e ele diz aqui que ele ajuda a dar flexibilidade aos fios. Se cair nos fios de cabelo, tá? Não liguem. Porque qualquer hidratação que você for fazer, vai cair nos fios de cabelo. Então, pelo menos no meu caso, não é o produto, tá? Porque qualquer hidratação que eu faço, cai um monte de cabelo. E esse aqui, ele é um pouco mais cremosinho, só que não chega a ser pastoso e nem líquido. Você vai ter que passar no seu cabelo com uma queratina, mexa a mexa. Pronto, aplicado nos meus cabelos. Agora eu vou deixar, vou massagear um pouquinho o meu fio. Assim pra baixo. Vou enxabar meus cabelos e aplicar a blindagem. Aí eu aplico a blindagem e venho aqui falar com vocês, porque tá ficando muito longo o vídeo. Já volto. Eu sei que eu disse que eu não voltava aqui, que eu ia passar a blindagem primeiro. Mas eu só vim dizer pra vocês que a blindagem é o nosso quinto passo. E ela serve pra fechar as cutículas de vez. Vamos dizer assim, terminar o tratamento. Que o último passo fica só pra dar mais uma hiperproteção. Então você vai passar a blindagem em todo o fio, no comprimento inteiro do fio. E deixar agir por 15 minutos na toca térmica ou em alumínio. E depois disso você lava, retira bem o produto, porque a Lia avisa que é pra te retirar bem o produto. Então não vamos correr o risco. Vamos retirar bem o produto. E daí eu volto lá do quarto pra mostrar pra vocês como eu faço o escovo. Mas se eu não achar lugar... Bom, eu falo com vocês depois. Já volto. Pronto gente, lavei o meu cabelo com a blindagem. Agora já estou no meu quarto. E vou fazer uma escova, tá? E fazer chapinha. Não é necessário você fazer chapinha, tá? É bem explícito nas informações. Que só o calor da escova já vai ativar o produto e seu cabelo já vai ficar excelente. Se der eu mostro, tá? Se der eu mostro o resultado da escova e depois o resultado com a chapinha. Eu não vou gravar pra vocês a fazendo a escova, porque eu sou um zero à esquerda pra fazer a escova. Faço, nossa, muito difícil. E até porque a posição aqui eu não tenho T, nem tomada, perto. Que eu posso ligar, a única tomada que eu tenho tá ligada a luz. E pra mim pegar outra tomada que pega esse espelho aqui não dá certo. Porque a outra tomada aqui, o fio fica... o secador fica curto. Eu vou tentar fazer e já volto. Uma coisa que eu esqueci de falar. Pra fazer agora a escova, eu vou passar o defrizante, que é o último passo. Que ele é uma proteção térmica pra sua cauterização. Pra você não queimar o teu cabelo e pra fazer o produto agir, tá bom? Já vem. Pronto, meninas. Finalmente terminamos o processo. Eu terminei. Eu escovei meu cabelo, mas como eu sou um araná pra escovar, eu tava irritada. Porque eu queimei minha mão com o vento do secador. E acabei não gravando pra mostrar pra vocês como ficou só escovado. Mas ficou quase igual ao que tá agora, porque a chapinha no meu cabelo escovado não faz muita diferença. Só baixa um pouco o volume, porque quando eu escovo ele fica, tipo, volumosão. E aqui tá o resultado final. Espero que vocês consigam ver o brilho que tá o meu cabelo. A hidratação, vocês não vão conseguir tocar pra ver, mas se vocês confiarem em mim, eu sinto o meu fio bem mais delicado. Vamos dizer assim. E tá aí. Super recomendo, tá? Daniele. Dã. Muito, 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 muito obrigado por ter apresentado pra mim e pra muitas outras meninas a plástica capilar da Tutanate. Tutanate, tá de parabéns. A linha, você pode encontrar pra vender na loja Rishon, se eu não me engano. Rishon Cosméticos. Os links vão estar aqui embaixo. E é isso. Dani, beijo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Tu mudou minha vida. Essa é uma das melhores hidratações. Eu acho que eu elogeria ela em primeiro lugar e em segundo lugar a minha de maizena. Porque não adianta, só pode nada pra minha hidratação de maizena. E ele dura bastante tempo, tá? Eu faço de 15 em 15 dias. Essa é a segunda aplicação que eu tô fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse tutorial. Se ele ficou muito corrido, desculpa, tá? Mas se vocês gostaram desse tutorial, aqui em cima tem se inscrever pra ver outros tipos de tutoriais que eu faço. E aqui embaixo tem um videozinho... Tem um videozinho, não. Tem uma mãozinha assim, de gostei. Então se você gostou, você clica ali. E se você não gostou, você clica ali também. Porque clicar ali é divertido. E é isso, gente. Beijo. E até a próxima.